E sem cessar, diz, fala com o coração Silêncio é quem sempre diz, e ninguém entende E sem cessar, diz, fala com o coração Silêncio é quem sempre diz, e ninguém entende E todos estão surdos A menina inventada, no corpo de fada A menina inventada, no corpo de fada E não sei o que ela faz de mim um rei E assim pensei que era só coroar Não sei o que ela faz de mim um rei E assim pensei que era só coroar Não sei o que ela faz de mim um rei E assim pensei que era só coroar Oh, da, 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 da down E sem pensar Falar com o coração Silêncio é quem sempre diz E ninguém entende E sem pensar Falar com o coração Silêncio é quem sempre diz E ninguém entende A menina inventada No conto de fada A menina inventada No conto de fada Não sei o que ela faz de mim E assim pensei Que ela só coroa Não sei o que ela faz de mim E assim pensei Que ela só coroa É isso aí, Tiago! É isso aí, Tiago! Senhoras e senhores, vamos aplaudir Tiago Garsta Irmão, gratis